Bom, e desde o início do mês o valor do gás de cozinha está mais caro. Não é fácil equilibrar o aumento com tantos outros que já tivemos este ano. O consumidor foi pego de surpresa quando chegou na distribuidora de gás e deu de cara com o reajuste. Toda vez que a gente vai no supermercado está mais caro. Por que o gás sobe e o salário não sobe? O salário também não tinha que subir? O trabalhador que depende do salário mínimo ou mais que o salário mínimo, todo mês ele está apertado. O reajuste anunciado pelo Cinergaz varia entre 4,3% e 6%. Com o aumento, o preço máximo que variava entre R$ 39,00 e R$ 42,00 poderá passar até R$ 44,00. Mas tem local que já vende o produto até R$ 48,00. 6% do diesel subiu no país, né? Você sabe que tudo que começa no país hoje é o diesel. Se subiu o diesel, sobe o frete, sobe tudo. E nós recebemos na semana passada um médio de 6%, e nós estamos repassando essa semana, semana passada e essa semana, os 6% que estão arrecadando. Pesquisa realizada pela Agência Nacional de Petróleo em agosto do ano passado em Goiânia apontava o preço do produto a R$ 39,97 a R$ 42,00. O que já significava um aviso de que realmente o gás teria um reajuste mais para frente. O governo federal, nunca Petrobras e as engarrafadoras não conseguiram passar mais um outro aumento agora, esperar mais um pouco.